Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal. Wendel, meus amigos, vamos para as nossas pautas, é, meu amigão, sei que você tá feliz, eu sei que você tá feliz, aqui tá na tela, ó, Bahia conclui venda da SAF para o City e se eu garante vai ser o segundo maior clube do grupo, meu amigão, você vai jogar duro e arrebentar no like, claro que vai, tenho certeza disso, detalhe importante aqui pra o início do nosso debate é justamente a confirmação, né, vai ser o segundo maior clube do grupo, então esse vai ser é uma confirmação, é questão de tempo, né, questão de tempo, inclusive o Ferran Soriano fala da do tempo, da paciência, desse exercício, né, dessa prática, eh, da paciência para guardar os resultados, ele mesmo fala, ano zero, dia um, ano zero, desta união entre o grupo City e o Esporte Clube Bahia, eu peguei algumas falas do Ferran Soriano pra gente poder aqui debater, tá aí na tela, vou colocar a imagem maior pra gente, ele diz o seguinte, todos os nossos times com o Bahia são treze, todos têm uma história, todos têm seu valor, mas o Bahia é excepcional, é excepcional pelo tamanho, pelo tamanho da torcida, o Bahia vai ser o segundo clube maior do grupo e também pela sua função social, é uma uma situação que ele vem falando, né, o Ferran é uma questão também ligada à função social, de um garoto, por exemplo, eh, que precisa sobreviver do futebol, né, ele não tem uma outra alternativa e tem aquela habilidade futebolística e de repente chega no Bahia, né, e muda a trajetória da vida dele e da família, é de fato uma uma história belíssima, né, de muitos atletas de futebol, não somente do Bahia, mas dos atletas brasileiros e o Bahia faz parte desse contexto e claro e evidente, acredito que esse trabalho vai ser feito, né, vai ser realizado não à toa, a visita também envolve, a visita do Ferran Soriano envolve também conversas com o prefeito de Salvador e com o governador do estado da Bahia, mas ficou a frase, é uma frase que fala diretamente pro torcedor, né, o Bahia vai ser o segundo clube maior do grupo, fala direto pro torcedor, mas dá um recado também para o futebol brasileiro, né, futebol brasileiro que é um futebol espetacular, na minha opinião, é o berço do futebol mundial, sim, estamos em um momento ruim e esse momento é longo, mas nós somos o berço do futebol mundial, não à toa os nossos jogadores citados aqui durante as nossas lives e por todos os brasileiros, né, falar de um Romário, um Ronaldinho Fenômeno, do Pelé, por exemplo, tá de brincadeira, Rivelino, eh, jogadores espetaculares, zico, né, então, sinceramente, nós somos o berço do futebol mundial e o Grupo City a porta justamente aqui no esporte de clube Bahia. Outra situação é que chamou atenção até da CBF, daqui a pouco eu vou trazer o texto da CBF que exalta a torcida do esquadrão de aço e a gente vai refletir sobre isso, então, a coletiva do CEO do Grupo City, ele fala pra o torcedor, mas também fala pra o futebol brasileiro, né, e alô, redes de TV, é, meu amiguinho, não é mais falar do Bahia, mas é só respeitar o Bahia, a gente não precisa de um narrador de futebol, um comentarista de futebol que, que fale do Bahia, não, a gente quer respeito, vai, vai transmitir o jogo do Bahia, vai, então respeita o esquadrão, a gente só quer isso, a gente não faz questão que vocês transmitam, no caso da Esporte TV, não precisa transmitir os jogos do Bahia, mas quando transmitir, respeita a tradição do esquadrão de aço, é isso que nós queremos aproveitar esse momento pra falar sobre isso, né, mas fala do Ferran Soriano, é, meu amigão, tá aí na tela pra você, mas para ser claro, o objetivo não é encontrar talento e mandar para a Europa, o talento tem que jogar aqui, tem que ser campeão e talvez alguns deles irem para a Europa depois. Este detalhe importante do Ferran, porque meu amigão, tiram a dúvida gigantesca, não somente do torcedor do Bahia, mas do torcedor do futebol nacional que está acompanhando esse processo do Bahia, SAF e Grupo City. O Bahia será um satélite? Pronto. O objetivo não é encontrar talento e mandar para a Europa, a informação é do CEO do Grupo City. E aí vem uma fala que eu fiquei feliz, pra mim foi a melhor de todas, sinceramente. O talento tem que jogar aqui, tem que ser campeão e talvez alguns deles irem para a Europa depois. Então vai se fazer um Bahia, uma construção de um esquadrão de aço, sólido, amadurecido, os jogadores com longa temporada aqui. Então quando ele até brincou, o Ferran Soriano brincou até com a relação do De Bruyne, por exemplo, nós vamos formar os nossos De Bruyne. A realidade é essa. Nós vamos buscar no mercado brasileiro jovens que tem o perfil do Haaland e de tantos outros jogadores do Grupo City, a base e a formação será aqui. E sendo formado aqui é a fala do Ferran Soriano. Tem que ser campeão aqui no Bahia e talvez alguns deles irem para a Europa, então serão construídos na nossa casa, serão ídolos dentro da nossa casa, campeões dentro da nossa casa e vai durar muito tempo na nossa casa. É essa a grande fala do Ferran Soriano, na minha opinião. É este o grande projeto do Bahia e é por isso que há a necessidade de um tempo, porque imaginar que o novo Haaland pode estar ali no interior de Chique Chique, pode estar em Paulo Afonso, pode estar aqui no sul da Bahia em Mucuri, pode estar no oeste da Bahia em Mimoso, em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, pode estar em Macaúbas, Iguaí, que está com treze anos, o projeto é longo. Daqui que esse garoto vai chegar lá e que vai construir a sua história no futebol, o projeto é longo. Então a longevidade do projeto acredito eu que está neste sentido. Vamos formar um time agora para ser competitivo, de ficar e permanecer na série A, de fazer jogos internacionais, uma Sul-Americana e depois lá na frente uma Libertadores, mas a competitividade sempre estando na série A do Campeonato Brasileiro, para quando chegar esta rapaziada da base, bem construída e bem formada, o Bahia junto com o que já tem e o que adquire no mercado fora, forme uma grande equipe do futebol nacional e quem sabe mundial também, já que o Bahia se propõe no projeto do grupo City a ser o segundo maior do grupo. Sendo o segundo maior do grupo, ele vai ficar atrás somente do Manchester City. Meu amigão, não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa. E aí, vamos ver o que vai dar lá na frente, beleza? Então pra mim, estou colocando pra vocês aí a frase, pra mim a mais importante de todos. Vem a segunda aqui que ele diz, eu entendo a ansiedade, estou ansioso também, assisto todos os jogos do Bahia, faz parte do caminho, estamos no ano zero, hoje é o nosso primeiro dia, importantíssimo, pra que o torcedor também, o Bahia mudou, as cores não mudaram, mas temos aí o novo azul City, não é verdade? Nós temos novos jogadores, precisamos agora eh que o torcedor tenha a paciência pra ser exercitada de fato e essa torcida maravilhosa do esquadrão de aço tem que de fato aguardar, vamos aguardar, né? É claro que o jogo tem um dia a dia, não vou deixar de criticar a Paiva se vencer, se perder, mas se vencer vou estar elogiando sempre, não somente o Paiva, mas qualquer um outro jogador, mas entenderam que o projeto City é um projeto de longo prazo, não é? Agora, competitividade é uma questão que ele mesmo cobra, temos que ficar na Série A, temos que competir sempre na Série A, a verdade é essa. Se vai acontecer alguma tragédia, nós não sabemos, mas o objetivo é sempre ser competitivo na Série A, pronto, sendo competitivo na Série A, pra mim, tá ótimo, porque nós podemos um dia chegar assim a ser campeão do Campeonato Brasileiro, é competitividade, é regularidade, é isso que a torcida do Bahia precisa, não time bom em um ano, time ruim no outro, e aí passa por problemas, nada disso, eu já vinha falando sobre isso, o grande objetivo e o que eu queria do Grupo City, se me perguntassem, é, ó, vamos fazer o seguinte, velho, competitividade, vamos ser competitivos, a questão tá aí, regularidade, é o que nós queremos, beleza? Tá aí na tela, meu amigão, ano zero, paciência, confiança, não vamos tomar decisões baseadas em dois ou três resultados, para todas as decisões, a base de análises, o resultado do jogo pode ser bom ou ruim, mas o que o time faz, o que o time fez, então, para resumir, dia um do ano zero, vai demorar um tempo. Detalhe, meu amigão, esse time que tá construído pelo Bahia, que tá em processo de evolução, que nós estamos vendo jogar, é um time competitivo, já sim, já é um time competitivo, posso dizer pra vocês assim, claro, dando o meu ponto de vista, este time do Bahia é competitivo, pode perder o próximo jogo, pode perder o próximo jogo, a gente não sabe, mas o que mostrou é competitivo, nós vencemos um jogo, perdemos dois, os três jogos, ninguém nos pressionou, o Bahia jogou o jogo também, tentou fazer o jogo, tentou fazer o gol, nós não fomos amassados pelas outras equipes, nem do Bragantino, nem o Botafogo, nós fizemos o nosso jogo, então, o resultado positivo é questão de tempo, vencemos o Vasco da Gama e vencemos bem, jogamos melhor, inclusive, agora que vem o Curitiba, temos tudo pra jogar melhor que o Curitiba, até porque, sinceramente, o Coxa Branca não está bem, pra mim, na minha opinião, dos vinte é o pior, e nós temos um fator muito importante, que é o nosso torcedor ir jogando na Arena Fonte Nova, então, cuida, como falam os nossos amigos cearenses, cuida Curitiba, que o Bahia vai chegar muito forte e quer esse segundo triunfo consecutivo, com certeza, com certeza absoluta, porque o elemento Ferran Sorino também motiva os jogadores, comissão técnica, a equipe que trabalha lá, a fala motiva o torcedor e a atmosfera na Arena Fonte Nova vai ser muito difícil pra equipe do Curitiba, mas o jogo é jogado lá no campo, tem noventa minutos, mais os acréscimos pra justamente definir quem será o vencedor do jogo, beleza? Meu amigão, jogador arrebenta no like, cadê você, papai? Cadê você? É, meu amigão, faz o seguinte, ó, copia o nosso link nas suas redes sociais, gostou do conteúdo? Muito obrigado mesmo de coração, nós estamos aí sempre batalhando na busca pelos nossos objetivos, lembrando pra vocês que nós temos um canal alternativo na qual eu faço um trabalho de narração esportiva, né? E trago também outros informes interessantes, é uma maneira também de poder atender o que eu gosto de fazer, né? Que é narração esportiva, então dá uma olhadinha lá no canal alternativo, meus amigos, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, jogador e arrebenta. E lembrando, ó, o Bahia irá construir os seus Debruines, tenha certeza disso, os seus Debruines e falando do futebol brasileiro, os seus seus Ronaldos fenômenos, é, seus Ronaldinhos Gaúchos e quem sabe, ô meu pai do céu, quem sabe um Zico? É, meu amigo, eu tenho que sonhar alto mesmo, tem que sonhar alto pra caramba, né? Forte abraço a todos vocês, valeu!